A gente começa a edição de hoje com uma situação bastante complicada, viu? Que está sendo vivida por muitos pais em Rio Preto. Nós já estamos no meio do ano, mas até agora a Prefeitura da cidade não entregou os kits de uniformes para boa parte dos alunos. Enquanto isso, é preciso buscar alternativas para mandar a criançada uniformizada para a escola. A Gleiciane prepara a Vitória para mais um dia na escola. Coloca calça, camiseta, agasalho e arruma o cabelo. Mas cadê o uniforme do colégio? É que este ano até agora a Prefeitura de Rio Preto não entregou o kit. E olha que já estamos em julho, hein? E para a gente fica difícil, porque eu tenho que mandar outras trocas na bolsa para ela estar trocando. Às vezes estraga, porque lá eles mexem com tinta, né? E mancha as roupinhas, aí ela perde. Então é meio complicado por conta disso. E ela não é a única. A maioria das crianças está indo para a escola sem uniforme, ainda mais agora, no inverno. São mais de 36 mil alunos nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Segundo as mães, este seria o oitavo ano que a entrega dos uniformes está atrasada. Em 2010, por exemplo, os alunos só receberam os kits no final do ano, em outubro. Quem tem filho matriculado na Rede Pública reclama. A criança cresce e aí ela não tem mais condição de usar o do ano passado. E aí, infelizmente, a gente tem que estar, né? Vendo uma outra maneira, gastando com roupa que às vezes a gente nem tem condição, às vezes ganhando de outras pessoas, né? Para poder estar trazendo a criança para a escola. Aplicadinha, né? Porque vem, vem na terra, suja. Calçado também suja. E fica, depois fica ruim para, às vezes pega a roupa de sair para colocar para a escola. Além de ser prático, o uniforme é fundamental por questões de segurança. Com todas as crianças uniformizadas, é possível, por exemplo, controlar a entrada de pessoas estranhas nas escolas. O filho da Lúcia recebeu duas camisetas e um short esse ano da Prefeitura. Mas um detalhe, as roupas, apenas de verão, chegaram a duas semanas das férias. As calças e as blusas são do ano passado. E olha só, já estão curtas. O jeito, então, é gastar às vezes até o que não tem para comprar roupa para ir à escola. A escola, ela coloca um regime de uniforme, porque as crianças, quando estão na escola, estão uniformizadas. Se sair para a rua, acontecer alguma coisa, já sabe de que escola que é. Então, eles pedem fazer o possível para ir com o uniforme, mas se a Prefeitura não fornece o uniforme, não tem como. A gente está mandando com o uniforme. Fica complicado. Situação complicadíssima. A gente foi atrás da Prefeitura de Rio Preto para tentar entender o que está acontecendo. A Prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Educação já notificou a empresa fornecedora dos uniformes para que eles normalizem a entrega dos mesmos. Mas, até agora, não tem um prazo de quando isso vai ser feito, de quando isso vai ser normalizado.